Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom galera, eu tô mostrando pra vocês aqui a base em si, o tamanho que ela fica, tá tropa? Vocês podem ver ali, eu tenho apenas duas fundação, tá? E essa é totalmente a base, tá galera? Ela é feita apenas duas fundação. Bom, ali foi o platinho que inscreveu, galera. Vocês viram que a gente fez a live aqui, né tropa? Nesse servidor. Pra quem não sabe também, galera, do canal de lives, tá? O nome do canal é Play Alpha Lives, tá tropa? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Aqui é onde fica o... O vídeo, o vídeo tem, ó. Aqui é onde fica o gabinete, tá tropa? Pra quem não sabe, aí eu venho aqui, tranco e upo de novo pra Steel ali, tá bom? Então tem que upar tudo isso daqui, tá galera? Pra quem não sabe, galera, como eu falei pra vocês, é muito barato pra você upar a base inteiramente pra Steel pelo gabinete, tá tropa? Ela fica em torno aí de 540 Steel pra você upar a base inteiramente pelo gabinete, tá galera? Então é uma base muito barata pra você fabricar. Pra você fabricar não, é uma base muito barata pra você upar ela, tá tropa? Uma base solo aí pra você fazer... Enfim, galera, aquele javuzinho que você faz só pra você trocar PVP no servidor ali. Esse tipo de coisa, tá galera? Aqui como eu vou sair já do servidor meio logo, então eu resolvi usar esse modelo de base aqui, tá bom, tropa? Bom, eu vou usar... Eu vou aumentar ela também, tá galera? Pra quem não sabe, dá pra você aumentar ela também, tá? Caso você queira jogar com essa base no servidor. Às vezes você dá sorte de pegar a medalha, alguma coisa, esse tipo de coisa, tá galera? Então dá pra você aumentar ela normalmente, tá bom? Então eu vou criar ela aqui um pouquinho maior. Vou aumentar uma parede a mais pra vocês verem como é que ela funciona, tá bom? Outra dica também, tropa, que eu tô jogando aqui é num servidor daqueles que não dá pra você aumentar a base... É, upar a base pra titânia, tá tropa? Você, o máximo que consegue é upar a base pra steel, tá? E a C4 você não precisa achar, tá galera? Essas bombas fortes, essas coisas você não precisa achar. Você consegue ganhar essa forma aí na roda na bancada lá, tá bom? Então não é um modelo de base boa pra você usar nesse modo de servidor aqui, tá bom, tropa? Uma base bem segura, tá galera? Dá pra você usar no servidor padrão aí, se você upar ela totalmente pra steel, tá galera? Você não precisa nem aumentar ela, tá? Ali pra você aumentar aqui, galera, pra steel, pra titânia, tropa? Então ela vai ficar quatro paredes, tá tropa? No caso, duas paredes e quatro tetos pra poder chegar no loot ali, onde tá o gabinete, tá bom? Então é uma base bem segura, tá tropa? Imagina uma base desse tamanzinho, duas fundações com quatro paredes de steel, de titânia pra você chegar no loot. Então o cara não vai raidar isso aqui nunca, tropa. Por mais que o cara tenha loot, o cara jamais vai raidar isso aqui, tropa. Porque é muito loot pra uma base tão pequena, tá? Claro, se a base for mil, o Platinose vai fazer de tudo pra raidar, né tropa? Nem que o cara gasta, fica aí dez dias raidando, é, farmando pra poder raidar, mas ele vai raidar, tá tropa? Mas eu falo no caso de vocês, tá galera? Vocês podem usar esse modelo de base tranquilamente, que ninguém vai ter coragem de raidar vocês, tá tropa? Até porque a base é muito pequena, galera. O cara jamais vai ter coragem de gastar loot em uma base tão pequena, sabendo que não vai ter loot suficiente, tá tropa? Pra poder recuperar o loot que ele gasta. E aí você pode guardar todo loot aqui, né bem? Porque o cara nunca vai imaginar, tropa, que aqui nessa base vai ter essa quantidade de loot, tá? Vou aumentar lá um pouquinho aqui, galera. Dá pra vocês verem, ó, que ela vai ficar aí no caso três paredes, tá galera? Três paredes e dois testes pra você chegar no loot ali onde tá o gabinete, tá bom? Três não, quatro, né tropa? Porque tem um roof aqui também, eu tinha esquecido os roof, ó. Aí aqui é onde vai ficar o loot. Beleza? Aqui eu vou colocar a porta da entrada da base. É, aqui eu vou colocar a entrada da base, beleza. É uma base muito legal também, galera, que ela vai ficar com poucas portas, né tropa? Por que poucas portas, galera? Porque se o cara raidar pelas portas, ele vai chegar em lugar nenhum. O loot que ele vai pegar é o loot que você vai usar pra farmar, galera. Que é uma SMG, famas, essas armas aí, né tropa? E você vai alvar o papaicinho. Vou tirar a minha bancada daqui, galera. Então, mas isso aqui depois eu faço de novo. Isso aqui vai ser feito de novo, tá tropa? No caso, a parte de cima aqui, vou aumentar só mais um teto aqui, tá bom? Aí tem um roof, ó. Agora vai ficar duas, três, quatro, cinco, seis paredes, galera. No caso, quatro paredes e dois tetas, tá? Pra o cara chegar no loot ali onde tá o gabinete, beleza? Vou só descer e colocar esse roof aqui rapidinho. Tem que achar um lugar pra colocar essa mesa aqui agora também, né tropa? Bom, mas enfim, acho que eu vou descer ela aqui na parte de baixo. E depois eu vejo algum lugar ali dentro da base mesmo pra colocar ela, tá bom? Bom, dá pra você colocar a forja grande aqui também, tá galera? No caso, a quantidade de forja pequena. Quantas forjas pequenas dá pra você colocar? Dá pra você colocar aqui até doze forjas pequenas, tá tropa? Na mesma quantidade, aquela outra base que é um pouco maior. No caso, a outra base é quatro fundações, tá? No caso, a outra base dá pra você colocar doze ou quinze forjas pequenas, se eu não me engano. Essa aqui dá pra você colocar doze forjas pequenas também, tá bom? E não vai te atrapalhar, galera, a questão de passagem ali da base, tá? Ela não vai ficar entre as portas, tá tropa? Ela vai ficar somente atrás dos roof ali, tá tropa? Então não vai atrapalhar a sua entrada e saída da base, tá bom? E a questão, galera, é por que colocar poucas portas, tropa? Porque é porta dupla, né tropa? Uma porta dentro da outra. E daí na questão, galera, de você colocar pouca porta, pra você sair fora da base, pra você trocar PVP com os caras ali que estão ali fora da sua base, querendo te raidar, é muito mais fácil, tá? E a outra coisa também, galera, se você fazer uma base desse tamanhozinho, você não compensa nem você fazer muro ali, aqueles muros grandes, tá galera? Faz só um murozinho pequenininho mesmo. Só coloca aquele, a fundação alta e os roofs, tá tropa? Pra fora. E aí, galera, pra você colocar a cama pro lado de fora, você coloca torre, tá tropa? Você faz quatro torres em volta da sua base. E no topo da torre, você coloca aqueles teto duplo também, pra colocar espinho, tá galera? Os bugs do planador até hoje, nunca arrumaram isso daqui aí, nunca vai arrumar também, né tropa? Vamos começar a fazer cartão aqui, né galera? Parece que tem um plástico aqui no report. Mas tem que, esse planador aqui, tropa, fica voltando pra trás, ó. Isso dá uma raiva, meu Deus do céu. E a maioria das vezes, galera, quando acontece isso, o combustível do planador some, tá? Ele desaparece. Então tem que tomar muito cuidado aí, ó. E vai e volta, vai e volta. É melhor descer logo de uma vez, que senão eu acabo quebrando o celular, tropa. De raiva. Que dá uma raiva isso aí, meu Deus do céu, viu? Então bug, por que dá raiva, tropa? Porque não é questão nem do bug, é questão do bug ser antigo, né tropa? Um bug muito antigo mesmo. E os caras não arrumam, tropa. Não arrumam. Você reporta o bug, reporta o bug, e eles não estão nem aí, né tropa? Não fazem qualquer... É... Enfim, eles não olham pra nada dessas coisas, né tropa? Falando nisso, né tropa? Eu tava falando pra vocês a questão de sair do jogo, né tropa? Eu vou até parar meio de falar mal do jogo agora, galera. Porque eu tô começando a ficar irritante já com esse jogo, né tropa? O jogo tá começando a ficar irritante, né? Não é nem ficar chato mais. O jogo tá começando a ficar irritante. Quando é que um dia eu acabo até parando de ver, né tropa? Então eu acabo parando até com o canal aí, tá bom? Então vamos evitar até ele ficar falando sobre esse jogo. Vamos só jogar nossa playezinha mesmo. E gravar aquele vídeo top pra vocês, beleza tropa? Ó, os bugs aqui, ó. Esses bugs aqui já atravessam a parede, ó. Tem que tomar muito cuidado, ó. O cutel tem que dar três cuteladas pra matar. E se for outro cara, o cara vem aqui e dá uma cutelada só e já mata, né? Mas como não é eu, aí tem que dar três, quatro cuteladas. Tem vezes que tem que dar cinco. Porque buga, né, o dano às vezes. Ó, vou fazer esse cartão aqui mesmo. Tendo ou não tendo as coisas aqui dentro, vou fazer igual. Ah, mas tem, ó. Dei sorte ainda. Bom, dei sorte de ter as coisas na sala, né? Agora se tem alguma coisa que presta, aí já é outra coisa. Vamos começar por aqui. Só a porcaria. Vamos fazer esse aqui. Só a porcaria de novo. Ah, vem uma mira red dot, pra eu já tenha aprendido, né? Uma forja grande que eu não uso. E aqui, rock de alta. Boa! Rock de alta, ó. Já valeu a pena. Pelo menos essa valeu a pena. Mas não dá pra aprender, né, galera? Tem mais essa ainda. Nesse modo aqui, você não consegue aprender ela, tá? Você vai aprender somente depois que avançar a bancada, tá, galera? No caso, quando mudar a civilização de novo, tá? O bootjim que eu mataria logo, porque não tem jeito, galera. Ele acaba te matando aqui dentro da sala. Olha, veio uma engrenagem e 10 peças, 10 peças scrap, né, galera? Dentro da caixa de arma. Ó, outro putelinho. Outra caixa de arma? Caramba! Olha, essa tinha bastante caixa de arma, hein, proco? Vou até fazer a sala verde ali agora. Acho que vai valer a pena. Acho que vai valer a pena, galera. Vou fazer a sala verde ali rapidinho. Porque, pô, tem mais caixa de arma também, né, proco? Ó, resolvi não querer matar os bootjim lá, ó, aqui na sala verde. Agora ele fica vindo atrás de mim. E isso vai até aqui dentro da sala, atrás da... Atrás da gente, proco, o cartão azul. Eu jurava que a cara tinha feito aqui, proco. Tinha uma trocação de tiro aqui. Será que o cara enchiu a mochila? Olha, outra caixa de arma. Aqui, solinho só. Nada de curé. Não vou atirar aqui agora, galera. Como eu falei pra vocês, que tem o cara trocando tiro aqui fora. Então é bom não ficar atirando, né, galera. Pra não fazer barulho, né. Não acaba perdendo pelo meu loot aqui e os caras vêm me matar, né. Tá, sim? Como eu falei pra vocês, né, tropa? Eu tô bem desanimado do jogo aí. Então, ultimamente, eu tô morrendo até pra bastão. Eu tô com um cutelo na mão, morro pra um Platinovski de bastão, né. E haver até um cara iniciando, né, tropa. Não faz nem... Os caras nem sabem jogar direito, né. Então, pegar um dropzinho aqui na militar, tropa. Os caras não vêm aqui, como eu falei pra vocês, galera. Jogar só nesse modo que não precisa se preocupar com o negócio de drop, essas coisas. Ah, eu não vou no drop que os caras vão estar tudo em plano lá. E não, galera. A maioria das vezes não tem ninguém no drop, tá. Por quê, galera? Como eu falei pra vocês, você pega o drop uma vez, você pega tudo que você precisa. Por exemplo, o explosivo, galera. Você pegou o explosivo, você não precisa mais nem pegar drop. Porque vai vir sempre a mesma coisa. Aqui no caso, veio do dinamite, ó. A dinamite você não precisa prender ela. Você já ganha a flor dela lá na bancada. E aí você vai prender somente o explosivo. Então você vai lá, tritura uma dinamite dessa. Pega um explosivo. E aí você não precisa mais pegar drop, galera. Porque o drop sempre vai ficar repetindo a mesma coisa, tá bom? O máximo, o máximo que vai vir diferente vai ser um arrastador, alguma coisa assim. Ó, tem um Avenger ali, ó. Tentar fazer ele. Ele tá bugado, tritura. Tá aparecendo essas paredes, atravessando essas paredes tudo. Essas pedras, essas coisas tudo aí, ó. Ele tá lá dentro da militar. Ele passou por dentro da terra. Ixi, bugou. Já entrou pra dentro da terra. Foi lá pra dentro da militar de novo. Não tem ninguém no repórter. Ninguém. Oxi. Ah, mas ele tá de sacanagem. Mas não vou voltar aqui também mais não, viu, tropa? Bom, galera. Eu voltei aqui, ó. E adivinha? O meu luz sumiu, tropa. E sabe onde o meu luz tá? Tá debaixo da terra. Da pedra aqui, galera. Deixa eu chegar mais pra cá pra vocês verem, ó. Aqui, agora eu tô sem arma, galera. Ficou esquecido de trazer a arma. Se não dá pra me bugar a mira aqui na pedra. Dá pra vocês verem que o meu luz tá dentro da pedra ali. No caso, embaixo da pedra, tropa. Dentro. Perto do morro. Se vocês tenham noção, né, tropa? É mais um bug escroto aí do leste, né? Perdi minha arma. Perdi minha roupa de ferro. Perdi tudo, né? Roupa de ferro não dá pra você aprender. Só achando em cartão. E eu tinha a roupa completa, né, tropa? Enfim, tinha, né? Como eu falei pra vocês, eu tinha a roupa completa, né? Agora não tem mais. Agora é só fazer em cartão. Começar do zero, né, tropa? Começar do zero não, né? Porque eu não vou voltar mais. Já vou sair do servidor mesmo. Já tô descansado. Já tô cansado desse jogo escroto. E já começa também esse final de semana, tropa. Como eu falei pra vocês, esse vídeo foi gravado na sexta-feira, tá, galera? Então, começou o final de semana. Já aproveitei e já saí do servidor, né, tropa? De raiva, obviamente. Como eu falei pra vocês, galera. Paciência pra esse jogo. Já era, bem. Não tem mais nenhuma. Zerou. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui!